Bom dia, bom dia galera, tudo bem com vocês? É, eu estou aqui ó, tudo entonado aqui Como vocês podem ver, galera, aqui tá gelado, tá muito frio pra porra, véi É, como vocês sabem né, eu estava pro Maranhão, é, fui lá visitar minha mãe, fui de férias lá e fui ver se eu buscava meu menino Pra ele vir morar mais eu, é, só que deu um problema lá né, que a mulher, a mãe dele não assinou o papel pra mim trazer ele É que ele mora com a minha mãe né, mas eu preciso ter uma permissão pra mim poder trazer ele, ela não quis assinar o papel E agora eu tenho que voltar lá, mês que vem, é, pra mim pegar a guarda dele né, pra ele vir morar mais eu Que ele não quer morar mais a mãe dele, galera, eu cheguei aqui, um frio do caramba Frio, porque você sabe né, no Maranhão, é, faz muito calor né E eu cheguei aqui na Minas Gerais, em São Gotardo, gelado demais, véi Cara, hoje tá fazendo a sensação térmica de 7 graus, é, tá bastante gelado Pra gente lavar, pra acabar lavar as mãos ou lavar o rosto Ele tem que só botar na ponta do dedo pra lavar o rosto, porque a água tá muito fria, chega tá doendo as mãos da gente Fui ali agora escovar os dentes ali, é, e eu ainda tô na casa da minha irmã ainda galera Não aluguei uma casa, como vocês podem ver, minhas coisas ainda tá aqui ainda Tá tudo bagunçado aqui E hoje eu vou sair pra, pra me alugar uma casa, ver se eu arrumo uma casa pra me alugar E é isso aí galera, é, vou pelejar pra me buscar meu filho É, muito obrigado a todos aí que tá assistindo os meus vídeos aí Galera, e eu vou ver se eu faço vídeo todos os dias É, porque ultimamente eu tava gravando todo dia né Aí agora, que nem eu cheguei aqui, eu vou começar a trabalhar de novo E eu não sei se vai dar pra me fazer vídeo todo dia Mas, toda semana, eu vou ver se eu posto dois vídeos É, quartas Ou, ou, quartas e sexta-feira Toda quarta e sexta Eu vou ver se eu gravo vídeo aí pra vocês E se gostarem do vídeo, deixa aquele like, se inscreva no canal E ative o sininho de notificações aí, beleza? Valeu! E aí